Edson, Edson! Aplausos Todas são o meu deus até o pico Mas de todas sou difícil Aplausos Deixas-me a desvelar com a alma de vida que envolvem Vou sentir a ilusão de alimentar o próprio medo Te ajudo a fim A hora das horas e sem segundos Sem fazer-me uma festa mas das páginas Aplausos 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 Apesar sem segundos e fazemos uma festa pelas páginas do mundo Peixas, peças, 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 peças Peixas, peças, 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 peças Peixas, peças, 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 peças Peixas, peças, 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 peças Peixas, peças, peças, peças Peixas, peças, peças Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.